Devemos usar os nossos poderes pra combater o mal, e não estrangeiras metidas. Acredite, ela é do mal. Beleza, tô pronto pra me divertir. É, se deram melhor do que eu pensava. Oh, cara, esqui é ultrapassado. Isso aqui é que é legal. Uma tábua. Não me falaram que era só pra escorregar numa tábua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está a sua amiguinha tontinha? Onde ele aprendeu a fazer isso? Escorregaram a tábua? Basta um monte de lana. Will não sabe esquiar. Como pode vencer a corrida? E onde está a Haylin? Will, é você? Eu estou pronta. Qual é a pista? Você lidera e eu sigo. Até pouco antes da chegada. Vocês não precisam fazer isso. Eu prometo que sento do lado das duas no ônibus. É só dizer vai! Vai! O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Oi, coelhinho. Nada de ensopado de coelho hoje, dona raposa. Essa não! Essa não! Não! O que ela está fazendo? Sondra, não vai atrás dela! Oh, não! Will, não estou te vendo! O que ela está fazendo? Todo mundo! Olha só! Ai, Will, me desculpa. Você tá legal. É que tinha um coelhinho bonitinho, uma raposa grande e malvada e... Bom, só não era tão feia quanto ele. Eu posso derreter um pouco mais de neve, mas sem a Will pra me transformar não vai ser o bastante pra tirar a gente daqui. Vai, um pouco mais. Eu? Não! Vou conseguir! Ai, sem a transformação meu poder sobre as águas não é forte o bastante. É como o Fobos disse. Separadas, vocês são todas mais fracas. Não, não. Ter comida pra Blanc? Onde você tava? Grande cobra, prender Blanc. Oh, falar das garotas. Não, não. Então, prender Blanc na caverna. Cavar, cavar, cavar. Mas isso aqui é rocha sólida. Cavar, cavar. Descansar. Cavar, cavar. Mas é um vulcão. Tem passagens laterais e túneis para a superfície. Encontre a irme as outras. Vocês não têm nenhum feitiço ou poção mágica pra derreter neve? Não somos bruxas. Somos apenas guardiãs. Cavar, cavar, cavar. Tá todo mundo bem? Sobe no meu esqui e só não esquece de virar quando eu virar. Ai, eu não consigo. Eu vou cair. Se você cair, role pra onde a Will estiver. Nada. Tudo bem? A gente tem uma lombada chegando. Hey, Lin. Tá tudo bem? Guadeãs unidas! Irmã, vamos dar uma ducha fria no garoto cobra. Fogo! Água! 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 Bela trama, você faz redes? O que vamos fazer com ele agora? Volto pra gente colocar ele na bagagem da sombra. O que vamos fazer com ele? O que vamos fazer com ele na bagagem da cabra da vovó? É, temos que levar ela para o Baunitza. O que significa isso? Hospital. Você disse que falava russo. Ah, a propósito, não existem ovelhas de cachemir na Suíça. A menos que você também seja do Himalaia. Ah, e daí? Quem se importa? Assim que eu encontrar os meus pais, eu vou mudar de escola mesmo. E aí, a gente vai na frente do ônibus ou vai atrás? E se eu não tenho aquele sotaque idiota, o que é que tem? Ai, que menina ridícula. Se liga. E fingindo ser uma fascinante senhorita suíça. Você não estava escutando? Ela é falsa. Mas o rosto e o cabelo super brilhante são tão verdadeiros. Nenhum portal novo. Isso quer dizer que ele não voltou para Meridia. Então, para onde ele foi? O que é que ele foi? O que é que ele foi? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri